Você sabia que, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, o mundo sofre de uma crise de emprego juvenil, tanto em termos de quantidade como de qualidade? Agora, antes de mais nada, segue a gente aí embaixo, curte e compartilha, porque queremos levar esta e outras informações a mais gente também. A Organização Mundial do Trabalho, desde 2012, alerta para que existe um sério risco para toda uma geração se não passarmos a encarar esta crise de forma adequada. Enquanto empregador, precisamos criar oportunidades para os jovens, criar os ambientes que comportem experiências de todas as idades e quebrar um pouco o tabu do primeiro emprego. E para todos que procuram ocupação, precisam ter cuidado redobrado, buscar formação robusta, cursos gratuitos, palestras, ler material adequado. Segundo fonte, as tendências globais de emprego para a juventude, três de cada quatro jovens no mundo trabalham em empregos informais, isso mesmo antes da pandemia. Aqui na Berge, promovemos o auxílio a jovens através do desenvolvimento e da disseminação de conhecimento, cursos de capacitação, eventos gratuitos e um banco gratuito de currículos que pode ser acessado pelo empregador e por quem quiser se cadastrar, indo além da criação de oportunidades de empregos de qualidade, mas abrangendo também as possibilidades de transição no mercado de trabalho. Portanto, fique ligado, participe dos eventos, cadastre seu currículo no site, se tiver interesse, entre no nosso grupo de WhatsApp sobre educação e carreira. Nós vamos disponibilizar um convite bem aqui embaixo. E não esquece, segue a gente para não perder nenhum dado. Nosso canal é todo formatado para formação de carreira e apoio a profissionais de gestão e do mercado financeiro. Ainda este mês, vamos publicar um vídeo com uma entrevista com uma jovem que saiu do Brasil para trabalhar fora do país e ensinar como você pode ir também. Até já!